Você vai fazer uma massagem nela com uma escova de bolinha na ponta. Que escova de bolinha na ponta? É uma escova, vou aumentar um pouquinho, tá? Segura ela pra mim. É uma escova humana. Sabe aquelas escovas que a gente escova o nosso cabelo? Então, é essa escova, tá? Pra quê? Porque aquela bolinha que tem na ponta da escova humana não vai deixar que lesione a pele dela. Por quê? Porque a gente vai fazer uma massagem. A gente não vai fazer uma escovação no pelo dela. A massagem é o quê? Com força, com uma certa força, uma certa pressão. Justamente pra quê? Tanto pra aliviar a tensão na musculatura, que não tá trabalhando direito, quanto pra aumentar o aporte de sangue, o aporte sanguíneo. Porque acaba que o que nutre o corpo, o que nutre os nervos, o que nutre a musculatura é o quê? É o sangue. E quando a gente aquece, por isso que a gente fala da bolsinha de água morna também, ou da garrafa PET de água morna. Quando a gente aquece, a gente faz uma vasodilatação. E a gente acaba que as células anti-inflamatórias vão pra ali também. Então a gente vai fazer uma massagem. A massagem serve pra todas essas coisas. Aumento do aporte sanguíneo, aumento da temperatura corporal, relaxamento da musculatura, né? Alívio da tensão. E também o que que serve? Serve pra dar mais sensibilidade. A gente quer o quê? Que a sensibilidade da mocinha fique mais, né? Ela tem sensibilidade, mas como ela não tá andando, ela tem menos. Então a gente quer aumentar a própria recepção, a sensibilidade dela. Tá? Tchau.